O Panorama Notícias ao vivo aqui do São João Supermercado de Panorama Quinta-feira, final de semana chegando E o supermercado está cheio de novidades, em preços imbatíveis Carlos Henrique, gerente, vai falar um pouquinho dessas promoções E agora, bem antes, a gente vai falar sobre uma ação que está ocorrendo aqui no supermercado São João de Panorama Hoje é dia do idoso E o supermercado, em parceria com a Big Pharma, está realizando uma ação, né Carlos? Bom dia, Chapolin, bom dia a todos Estamos aqui hoje com o dia do idoso, no supermercado São João Estamos aferindo pressão e fazendo teste de glicemia gratuito, né? Quem quiser estar vindo até a nossa loja para ir ver a pressão, fazer um testinho de diabetes rápido É só vir aqui que estamos em prontidão, até o meio-dia Até o meio-dia? Legal! Isso mesmo, até o meio-dia Ok O câmera pode mostrar um pouquinho ali, o pessoal da Big Pharma já está atendendo aqui os idosos Nessa ação voltada ao dia do idoso Uma parceria entre o São João Supermercados e a rede Big Pharma Depois eu vou conversar ali com o rapaz da Big Pharma Vamos falar sobre as promoções de fim de semana Vamos lá! Então aquele final de semana especial, né? Chegou já logo depois do feriado Temos aí Temos aí colchão mole R$23,49 no cartão Fidelidade Temos linguiça suína perdigão R$11,98 no cartão Fidelidade Filezinho Sassami Copacol de 800 gramas R$8,98 Temos também arroz na oferta no Tripar R$11,99 o quilo Cerveja Petra 350 ml R$2,99 no cartão Fidelidade E pra quem não pode beber, né? Vai pegar a estrada Temos aí a Brama Lata Zero a R$2,69 Legal! Lembrando que o São João Supermercados já está também em homenagem ao mês das mulheres, né? Isso mesmo! Já estamos aí nos meios das mulheres, né? Já estamos antecipando aí com algumas ações que logo estaremos falando sobre elas Legal! O Carlos Henrique quer destacar mais alguns preços Depois vamos conversar com o pessoal da Big Pharma ali Vamos, vamos sim! Temos aqui ó Azeite andorinha 500 ml R$15,79 A chocolatada Todd R$4,59 no cartão Fidelidade Temos também melancia o quilo R$0,98 Tomate R$3,69 o quilo E vários outros produtos aí na oferta Essas ofertas são válidas até? Até domingo! Legal! Vamos aproveitar ali que o Ronaldo aqui da Espaço Mix está conferindo a pressão aqui Pode mostrar que é um pouquinho mais próximo, a cara linda dele Quantos anos, garotão? 40 A pressão anda bem aí? Tá bem, tá bom 12 por 8 Legal, legal! Vamos começar aqui com o Paulo da Big Pharma Paulo, fala um pouquinho sobre essa ação Estamos aí hoje com o pessoal do Mercado São João Fazendo essa parceria aí, né? Aferindo pressão, glicemia, tudo gratuito, né? Cuidando da saúde Então você que é de panorama e região, não perca tempo Vem aqui no mercado, afere sua pressão Vê a glicemia, cuidar da saúde em primeiro lugar, né? Sempre cuidando da saúde, rede Big Pharma, a farmácia da família Legal, obrigado pessoal da Big Pharma pela parceria aqui com o mercado Tá um dia do idoso aqui, ó Com ação especial, Ronaldo, não medindo a pressão Quer finalizar? Faz um convite pro pessoal a correr pra cá, medir a pressão Venham todos conferindo as ofertas e aproveitar hoje o nosso dia do idoso aí Tá fazendo esse teste rápido de pressão e glicemia E vamos, que nem ele falou ali, vamos cuidar da saúde em primeiro lugar Tá aí O Panorama Notícias ao vivo, fica por aqui, tchau, tchau